É a garagem mais chique que tem. 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 não vai passar não é, é porque eu puxo aqui e não sai quando eu fico com mais vai sair não sei puxar peraí meu nome, eu vou estar meio desolto chega menino 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 trezeiro com a piscota Bobi! pipoquinha Fred pipoquinha pipoquinha buchinha a pia cheia de grude o bairro de banheiro de manhã com as toalhas cheias de grude no bairro de banheiro não tem que deixar de suar não se eu não tirar banheiro mas eu não esconde não bota um tiro bota pra cá e depois eu vou embora tirar banheiro já mesmo pode falar tá gravando que a pia a pia é porque eu tô caçando procurando só mulher e eu tenho mais caro ai Jesus amado ai Jesus amado pode como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver olhar para ti e chamar sua atenção e chamar sua atenção para mim eu preciso de ti senhor eu preciso de ti eu preciso de ti oh pai eu sou pequena demais me dai a tua pai largo tudo pra te seguir entra na minha casa entra na minha vida mexe com a minha estrutura para todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti porque o senhor é meu bem maior faz um milagre em mim esse vou reler esse salmo agora é pra pra levar meu palco é de todos os perigos Maria Jorge Rosa Amélia Maritita Laura Laura Gilberto Jorge Larissa Douglas enfim a toda nossa família com Maria Maria Francisco Léo e todos eles tá tá pode sair hoje ao salmo 90 e 91 você que habitará o amparo do artíssimo e livre a samba do onipotente diga Javé meu refúgio minha fortaleza meu Deus eu confio em ti ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora ele cobrirá com suas penas debaixo de suas asas e você se refugirá o braço dele é escudo e armadura você não temerá o temor da noite nem a fresta que voa de dia nem a epidemia que caminha nas trevas nem a peste que desvaça ao meio-dia caminha mil ao seu lado dez mil à sua direita e a você nada não te dirá basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário do injusto você fez de Javé o seu refúgio e tomou o artíssimo como defensor a desgraça jamais antes dirá a praga nenhuma vai chegar à sua tenda pois você pois ele ordenou aos seus anjos que guarde você em seus caminhos ele levará nas mãos para que seu pé não tropece nenhuma pedra você caminhará sob cobras e vibras e pisará leões e dragões eu livrarei porque a mim se apegou eu protrejerei pois conhece o meu nome ele me enfocará e eu responderei Jesus maravilhoso na angústia estarei com ele eu livrarei e glorificarei vou saciá-lo de longos dias e lhe farei ver a minha salvação ai Javé meu refúgio meu tudo com nossos filhos nossa casa com a tua armadura e foi um dia o meu Deus já estava sonhando ai um negócio mau vinha me pegar ai meu Senhor disse Senhor me reveste com a tua armadura ai um negócio ia para matar eu ele fugiu de mim abaixo que você se apega a Deus e os salmos de Jesus porque eu estava vindo em um momento de fé Sérgio ai o padre Marcelo falou que a mulher eles vieram pegar vieram para levar eles o refém ai a mulher falou assim eu vou entrar ali quando entrou trouxe a bíblia quando ela leu o salmo 91 esse primeiro que eu li saiu de um a um não pegou mais ninguém a força que tem a a palavra de Deus e esse zóco é novo? muito importante o zóco é nesse ai né? né piago? de batom de batom bicha bonita esse aqui é o o salmo mas você já sabe de qual sabe ler mesmo? eu sei é Deus que revela quem quem somos você está bravo? Deus que revela quem somos é mesmo javé javé tu me sonde e me conhece que eu conhece que eu conhece ah esse salmo é para é para civa damiana javila alice adriano cuide quando ele está bravo para todo mundo para toda nossa família que está lá para Deus nos livrar que Deus revela quem somos javé javé tu me sonde e me conhece tu conhece o meu sentar e o meu levantar de longe preneto o meu pensamento examino o meu andar examino o meu andar e o meu e o meu e o meu e o meu deitar os meus caminhos estão toda a tua são todos são todos a tua frente são todos familiares a ti a palavra ainda não chegou a língua e tu javé a conhece inteira tu me salva por trás e pela frente sobre mim coloca as tuas mãos e um é um saber maravilhoso que eu me ultrapassa é alto demais não posso atingir